No final de semana, julgamentos da raça Mangalarca Marchador e provas equestres movimentaram o parque de exposições, reunindo apaixonados pelo universo agropecuário. Nem mesmo a chuva constante desanimou os competidores e quem foi prestigiar as competições. Hoje, enquanto o parque recebia ações de limpeza, as estrelas da festa descansavam um pouquinho. Eles têm muitas provas e competições até o domingo, brilhando aqui na 58ª Expo Agro. Esse ano nós vamos fazer uma amostra de gado leiteiro, que são vacas de alta produção. O produtor rural pode chegar, olhar a vaca, ordenhar a vaca, verificar a alimentação, a produção dela. Tem toda a liberdade. Porque nós vamos pesar o leite só para pesar, mas não tem a competição como o do concurso leiteiro. E essas vacas depois vão participar do leilão. Então eles podem escolher os animais, examinar dentro do pavilhão sua produção e ficam com mais liberdade para verificar o animal.